Bom, mas o importante Ministério do Governo Lula já tem um comandante, ou melhor, uma comandante. Simone Tebet assumiu a pasta do planejamento. Confira os detalhes de Brasília na reportagem de Paula Lobão. A cerimônia de transmissão de cargo da Ministra do Planejamento, Simone Tebet, não teve a presença do presidente Lula, mas Tebet fez questão de agradecer o petista pela indicação. Então, gratidão, esta é a palavra que eu gostaria que ficasse registrado como a primeira, que sai da minha boca, que sai da minha boca, mas especialmente do meu coração e da minha alma neste momento. Gratidão a Deus por estar vivendo esse momento. Gratidão ao presidente Lula pela confiança absoluta de entregar a mim uma das pastas mais importantes, relevantes do governo, do seu governo, do nosso governo, do governo do PT e da Frente Ampla Democrática do Brasil. O destaque ficou pela presença do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que vem sendo apontado como rival de Tebet dentro do governo. A ministra fez questão de fazer um aceno ao colega, que reagiu com surpresa. Imaginem a minha responsabilidade e também honra de estar ao lado do nosso ministro da Fazenda, o mais importante ministro da esplanada, Fernando Haddad, aquele que tem a chave do cofre na mão. Simone Tebet defendeu uma reforma tributária e disse que o Brasil já esperou 30 anos por essa mudança, mas antes compartilhou uma confidência. Aqui eu faço uma confidência. Eu achava que não deveria aceitar o ministério do presidente Lula. Porque na realidade, quando aqui muitos falaram, depois do resultado do segundo turno, na mesma hora eu comecei a redigir um manifesto à nação brasileira. E naquele manifesto eu dizia, e o presidente pediu que eu tirasse o manifesto que estava escrito, que eu estava indo no segundo turno, votando e depositando o meu voto, a minha confiança, o meu apoio, ao único presidente democrata que o povo brasileiro levou para o segundo turno. E que eu não queria, naquele momento, nenhuma condição, nenhum cargo, nenhum ministério. A ministra deixou claro que há divergências entre o pensamento econômico dela e o do PT, mas disse que Lula a convidou para o ministério justamente por isso, pois, segundo palavras da ministra, se referindo a Lula, governo democrático tem que ter pessoas que pensam diferente, porque isso enriquece a democracia. Quando eu abri a minha boca para agradecer e dizer para o presidente que eu achava que havia algum equívoco, porque disse a ele, mas presidente, nesta pauta, ministro Haddad, ministro Alckmin, ministro Esther, nós temos divergências econômicas. Ele simplesmente me ignorou com quem diz, é isso que eu quero, porque eu sou um presidente democrata. E um presidente democrata não quer apenas os iguais, quer os diferentes para se somar, porque é assim que se constrói uma nação soberana, igual, justa e para todos. Simone Tebet disse que vai colocar os pobres e as minorias no orçamento, mas sem abandonar a responsabilidade fiscal. A fala contrasta com declarações de Lula, que prometeu acabar com o teto de gastos.